Agora eu vou falar sobre câncer de pulmão, metástases de câncer de pulmão para o cérebro. O que acontece? De todas as doenças, acho que a gente vem tratar nos últimos anos, a que mais avançou no controle, no debate, que eu vi, óbvio que eu sou neurocirurgião, mas eu lido com oncologista o tempo inteiro, o que eu mais vi o debate de mudanças dos tratamentos do protocolo e de controle da doença foi o câncer de pulmão. Então, obviamente, para a gente que está falando câncer de pulmão, quando você vai falar com o oncologista, você fala a palavra câncer de pulmão, você diz pouco. Tem que saber alguns detalhes do câncer de pulmão para justamente entender. Então, eu costumo dizer que os cânceres hoje, eles têm nome, sobrenome e apelido. Então, você tem que saber o tumor, os marcadores, então a série de fatores. Isso, como o vídeo é de câncer de pulmão, a gente está falando para câncer de pulmão, mas serve para outros. Eu vou falar para vocês, o meu objetivo como neurocirurgião é não entrar nesse debate dos tipos, dos subtipos, nada disso, mas sim para a gente o tratamento, o que é muito relevante para o neurocirurgião. Primeiro aspecto importante, quando a gente fala do câncer de pulmão, quando me apresentam o caso do câncer de pulmão com metase e perguntam sobre o meu tratamento, se eu indico cirurgia, se eu indico radicirurgia, eu vou ter que olhar alguns fatores. Número 1 é que tipo de quimioterapia o paciente está tomando. Por que é relevante para mim? Não que eu vou influenciar no tratamento dele, mas cada tipo de medicação que o paciente toma interfere, às vezes, na minha forma de tratamento. Vou dar exemplo. Os pacientes que tomam imunoterapia, você tem uma restrição quanto ao uso do corticóide. Então, às vezes, ele tem uma lesão cerebral que tem um inchaço e você, muitas vezes, vai ter que debater com o oncologista sobre a possibilidade ou não de usar corticóide, nesse caso específico. Muitas das drogas são anti-angiogênicas, então, para a gente, influencia muito na cicatrização. Então, se o paciente está em uso da droga, às vezes, eu tenho que fazer a cirurgia, não tem jeito, é uma urgência, mas vai discutir para mim meus riscos, minhas taxas de complicação aumentam muito nesses pacientes que estão tomando essas medicações anti-angiogênicas, porque atrapalha a cicatrização. Então, a taxa de decência de ferida, de infecção da ferida operatória, eles elevam muito nos pacientes e nos usos dessas medicações. E o outro aspecto é que muitas dessas medicações, elas podem ter efeito combinado e até melhorar o resultado da rádio. Quando eu falo melhorar, é porque é como se fosse melhor respondedor do tumor. Outra face da moeda é porque a gente vai olhar também a radionecrose, que é uma complicação da radionecirurgia, que ela não é tão comum ser sintomática ou ser problemática, mas é como se o tumor respondesse tão bem que aquilo deu uma reação inflamatória, vamos colocar assim, no tumor depois da radionecirurgia. Então, assim, quando eu ver o câncer de pulmão metastático para o crânio, para o encéfalo, o que é que vai passar na cabeça da agente neurocirurgião? Cirúrgico ou não? O que me ajuda a decidir? Local, tamanho da lesão, principalmente, lesões muito volumosas, elas não são boas para a radionecirurgia, lesões muito grandes. Então, isso é um grande fator que me influenciar. Qual medicação o paciente está usando? Vai me influenciar na decisão, porque eu vou pensar nos riscos de intercorrência que pode ter após a minha cirurgia. O uso ou não de corticórdia também influencia. E, no caso, a radionecirurgia vai ser semelhante. Localização, porque eu vou pensar na dificuldade técnica que eu vou ter se precisar operar. O volume, porque lesões pequenas respondem muito bem. E as medicações, porque muitas das medicações têm efeito combinado com a rádio, que seria bom. Então, basicamente, isso que eu queria falar de câncer de metástase é um dos tumores que mais a gente vê metástase. Os pacientes estão vivendo cada vez mais e melhor e as complicações do sistema nervoso central têm aparecido cada vez com mais frequência. Então, assim, espero que tenha ajudado. Era a pergunta que eu recebi de câncer de pulmão. E qualquer coisa, deixa aqui no comentário. Obrigado.